Rap é uma série do canal Syfy que estreou na Netflix tem alguns dias e que de repente todo mundo curtiu e quer saber o que eu achei. Eu li a revista em quadrinhos há algum tempo, ela é curtinha, apenas quatro edições e apesar de ser interessante eu nunca imaginaria que ela viraria série, até porque ela é curtinha. Antes de eu comentar sobre rap, deixa eu perguntar, você quer assistir a Deadpool 2 antes de todo mundo? O canal Telecine me deu dez convites duplos para a pré-estreia de Deadpool 2 em São Paulo no Shopping Eldorado, na segunda-feira, 14 de maio, às oito horas da noite. Como eu não posso fazer sorteio, o governo não permite jogos de azar, e eu preciso fazer o Instagram, arroba nerd rabugento, bombar, eu vou fazer um Stories assim que acabar esse vídeo, assim que esse vídeo for ao ar, sobre Deadpool, vai ter um Stories sobre o Deadpool, no arroba nerd rabugento. E aí, vocês me mandem respostas em vídeo. Os vídeos mais engraçados ou mais sem noção serão os escolhidos para ganhar um convite com acompanhante para a pré-estreia de Deadpool 2. com acompanhante, vai você e quem quiser levar junto e de graça. Lembrando, a pré vai acontecer em São Paulo, no Shopping Eldorado, às oito horas da noite, eu não me responsabilizo por transporte, alimentação, hospedagem de ninguém. E vocês podem mandar as respostas para os Stories até dez de maio, às quatro da tarde. Vocês podem mandar quantos vídeos vocês quiserem. Ah, e eu ainda tenho esse par de ingressos físicos, esses aqui valem para o Brasil inteiro, não é só para São Paulo. E se você que não é de São Paulo quiser também mandar vídeos como resposta para o meu Stories de Deadpool 2, você pode ganhar um par de ingressos para assistir aí na sua terra. Aí não é pré-estreia, mas é aquele negócio. Você tem que seguir o arroba Nerd Rabugento no Instagram, mandar os vídeos hoje e amanhã, lembrando que na sexta-feira já não vale mais. E agora vamos falar de Rap. Um ex-detetive que caiu em desgraça e se tornou um assassino de aluguel vive bêbado, drogado, desencantado, até que tudo muda quando o Unicornas, o voador, surge em sua vida em busca de ajuda. Rap consegue fazer uma coisa que poucas séries ou filmes baseados em histórias em quadrinhos consegue. Respeitar o original. Mas isso tem uma explicação, o Grant Morrison, o criador dos quadrinhos Rap, também é o roteirista da série, então ele mantém o controle sobre a sua criação, mesmo em outra mídia. O que o Grant Morrison e o Brian Taylor, o diretor e também roteirista, fazem é expandir o universo de Rap de maneira lógica e funcional. Claro que foi preciso mudar algumas coisas, adaptar, personagens perderam importância, vários outros surgiram, mas é incrível sentir que a história da série se conecta diretamente com os quadrinhos. Os três primeiros números da revista em quadrinhos original são mostrados na série de maneira quase literal nos três primeiros episódios, com pequenas adaptações para fazer a história funcionar na telinha, mas a partir do quarto episódio a série pega um caminho muito louco. Ainda assim não perde a essência dos quadrinhos, apesar de milhares de novos personagens. Sinceramente eu acho que a única vez que eu tinha visto uma transição de mídia dos quadrinhos para a TV ou mesmo para o cinema tão bem feita foi no primeiro filme Sin City. O primeiro, o segundo é uma porcaria. A série mantém o humor nonsense e agressivo dos quadrinhos, e depois de cancelarem a sensacional Ash vs Evil Dead, pelo menos agora eu tenho um novo personagem violento e sem noção para gostar. Sai Ash Williams, entra Nick Sachs. Outra coisa muito boa é a atuação do Christopher Meloni como Nick Sachs. O cara se entrega, se diverte, interpreta o personagem com paixão e rouba completamente a cena. E o melhor, ele se entrega como se ele fosse um personagem de desenho animado, uma espécie de coiote do Papa Léguas, que se ferra o tempo todo, mas nunca desiste. Happy, o unicórnio azul voador, tem a voz de Patton Oswald, mas Oswald não se conecta com Meloni, a gente percebe que faltou uma certa química entre os dois. Mas isso não é ruim, o Happy é um personagem inocente, bonzinho, que quer ajudar o tempo todo, que contrasta com a ambientação pesada da série. Apesar da maioria das adaptações que a série faz para os quadrinhos funcionarem na TV e vice-versa, tem uma outra coisa que não faz o menor sentido, como um personagem que deveria ser importante, pois ele é um guardião de uma tal senha, e essa senha era algo muito importante nos quadrinhos, e aí na série ela simplesmente não serve para nada. Sem contar que esse mesmo personagem vira um ser bizarro, sem nenhuma explicação e fica por isso mesmo. Eu pensei aqui que eu acho que dentro do contexto e da premissa da série, não tem nada mais que seja ruim. Responder se vale a pena perder o seu precioso tempo nesse caso pode ser uma pegadinha. Como o meu público é majoritariamente masculino, 90% das pessoas que me assistem agora são homens entre 25 e 34 anos, imagino que a maioria de vocês vai sim curtir. Rap é uma série com humor violento, nonsense e meio agressivo para paladares refinados, então realmente eu acho que não vai ser todo mundo que vai gostar dela. Rap é tipo uma cilada para Roger Rabbit sem se preocupar com qualquer glamour e com bastante sangue. Por exemplo, a série já começa explodindo cabeças literalmente e faz jus ao ponto de exclamação do título. Eu gostei, gostei bastante, eu assisti a todos os episódios em um dia, passou rapidinho e eu fiquei querendo mais. É perfeita para quem quer assistir algo para desligar o cérebro, mas de maneira inteligente. Qual o seu personagem de desenho animado preferido? Deixe a sua resposta nos comentários e se inscreva para assistir a mais vídeos do Nerd Rabugento. Ah, e não se esqueça, entra lá no Instagram do Nerd Rabugento, manda o seu vídeo curtinho como resposta nos stories que eu vou fazer do Deadpool 2 na conta Nerd Rabugento e as dez pessoas que fizeram os melhores vídeos vão comigo assistir a pré-estreia de Deadpool 2 em São Paulo no dia 14 às 8 da noite. Vale lembrar que a passagem até São Paulo, hospedagem e comida é tudo por conta de vocês e que eu vou escolher os melhores amanhã no dia 10 de maio. Se os vídeos ficarem legais eu vou colocar aqui para todo mundo ver. Tchau!